Oi gente, tudo bem? Meu nome é Nayara Ribeiras, aqui é o meu canal, onde eu falo bastante de fotografia infantil e hoje eu vim falar pra vocês sobre cenários, que é uma coisa que vocês sempre me pedem mas quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o like, ajuda muito, muito, muito o canal a crescer bom gente, eu sempre falo pra vocês os cenários que eu faço e tal, de fazer cenário gastando um pouco e hoje eu vou mostrar o cenário que eu vou construir do zero então eu vou mostrar aqui pra vocês, primeiro de tudo, o que eu quis? eu queria fazer aquelas cerquinhas, só que eu não tinha cerquinhas, eu fui pesquisar, achei um pouquinho caro já as pintadas então o que eu pensei? Vou fazer as minhas próprias cerquinhas peguei caixas de papelão, abri essas caixas e cortei em formato de cerquinha cortei várias dessas, eu esqueci de medir, eu vou mostrar pra vocês ela tem 5 centímetros por 30, então ela tem 5 de largura e 30 de altura aí eu pensei, mas ela tem que ficar branca né eu posso pintar ou eu posso fazer o que? EVA então eu comprei 3 folhas de EVA a 1,20 e eu vou encapar elas com cola quente então o que eu fiz também, aí eu peguei aqui a folha de EVA cortei, separei aqui certinho ó, pra dar um espaço e aí eu fiz o que? cortei essas folhas de EVA em tiras para colar depois na cola quente eu vou mostrar pra vocês também, colando, tudo bonitinho pra vocês erem me acompanhar até o final, que a gente vai fazer um cenário lindo, lindo, lindo nesse vídeo todas aqui então o que que eu fiz né, eu cortei elas de papelão e aí eu encapei com EVA, ó, só na frente vou mostrar pra vocês aí da trás, como é que tá encapei todas elas com EVA e muita cola quente e aí o que que eu vou fazer? eu peguei um outro pedaço de papelão aqui o pedaço de papelão encapei também com EVA, ó, tem mais de um pedaço eu fui ligando direto no EVA e coloquei aqui aí que, pra que que vai ser esse pedaço de papelão? pra juntar as minhas cerquinhas, uma na outra então eu passei aqui que tá crepe, né, antes de colocar a cola quente, que é definitiva e vou aí colando pra ver mais ou menos o jeito que eu quero então, acho que essa altura aqui, mais ou menos já tá bom e aí eu vou colar, só pra eu ver se vai ficar mais ou menos do jeito que eu quero se ficar, aí eu venho com a cola quente e coloco de forma definitiva porque assim, só vou usar isso daqui para a cerquinha aí, gente, vou colando aqui só pra eu ter uma ideia, mais ou menos, de como é que vai ficar pra depois eu vir com a cola quente e fazer todas as ligações aqui, vou colar aqui deixa eu ver olha, gente, vai acertinho as pontas amei, olhem como ficou a nossa cerquinha toda feita de papelão e EVA é isso mesmo as pontinhas foram duas folhas de EVA no tanto de cerquinha que eu fiz e pra fazer ali atrás, né, onde tá sustentando a cerquinha foi mais meia folha de EVA então, usei duas folhas e meia de EVA branco e o papelão que tá ali por enquanto, elas estão grudadas com fita crepe que nem eu mostrei pra vocês mas aí, eu já gostei dessa altura vai ser nessa altura mesmo eu vou colocar com cola quente pra gente poder usar por muito tempo na hora de hoje espero que vocês tenham gostado e quem tiver qualquer dúvida manda pra mim aqui nos comentários que eu sempre respondo ou pode me mandar na minha rede social tá aqui no meu Instagram se vocês quiserem seguir lá também pra ver os cenários que eu coloco pra ver o jeito ou algum cenário que vocês verem lá e falam, né, como você fez o mundo desse cenário o que ele tem, quanto gastou e aí eu vou passando tudo pra vocês quem não se inscreva, se inscreve no canal só, né, me reformulando aqui um beijo e até a próxima